Agora sim estamos ao vivo para todo o território nacional. Muito, muito, muito obrigado por sua audiência. Muito obrigado de verdade. Não tem como retribuir tanto carinho desse país imenso, do planeta que também entra em contato através da Rede Mundial de Computadores. Muito obrigado. Vamos começar o programa em alto astral. Vamos! Acunha, Renato. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. É, porque você está passando de fênis, você é melhor do que eles? Vá, vá. Vá. CPF cancelado. Com sucesso. Em Macapã, um criminoso condenado por homicídio, fugiu da prisão e morreu. Ah! Não. Não, não, não. Não só, né, rapinho, boy. Não só, né, rapinho, boy. E tristeza, bom, outro de hoje. Não só, né, rapinho. Ney Pantaleu. Dias de hoje. Obrigado, Ney. Ó, o Patrick, o Patrick, mostra o vagabundo aí. Patrick, não valia o que o gato enterra. Vagabundo, assassino. Ele que foi condenado a 12 anos e alguma coisa. Nem a metade ele cumpriu. Já deram a ele o benefício da lei. Saidinha, saidinha para assassino. Ô, minha gente, isso é um país desmantelado. Saidinha para assassino. Só que quem ele matou, ele acha que está todo mundo esquecendo, né? Aí ele vai para a rua de novo. Mas dessa vez foi com a polícia. Patrick tomou? Na jaca! Patrick tomou? Na jaca! No olho da jaca. Vai virar nome de rua? Não! Nome de viaduto? Não! Ah, se arrombou. Em Sinop, Mato Grosso, adolescente de 17 anos, fugiu da abordagem policial e morreu. Ele bateu com a motocicleta num poste, num poste. Logo, num poste, deixou o povo sem energia. Isso é um miserável. Sabe quanto é um poste? Hein? Hein? Ele estava fugindo por quê? Ele não era habilitado. E o veículo era emprestado. Olha para ele. Gilson Santos, conta. Fala, Siqueira. Como é que você está, Siqueira? Tudo bem? Ei, Siqueira, pensa no homem bonito. Pensa no homem bonito. Ô, Siqueira, deixa eu falar para você que 42 graus na sombra, meu amigo. Pensa numa cidade quente. Obrigado, querido. Fazia tempo que eu não vi o meu cabelo preto. Não é? Olha, está vendo lá. A cara vermelha. A cara vermelha fica na sua. Isso aí é... Oi. Para que fugir? O garoto não tinha nada contra ele, não pesava nada, não tinha problema nenhum com a polícia. Nada, 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 nada. Mas estava sem habilitação e a moto emprestada. Aí a Blitz, para. A abordagem, para. Quem corre de polícia, está devendo. Está devendo. Pagou com a vida. Não devia nada para a polícia. O máximo que ia acontecer era, só sai daqui com uma pessoa habilitada. E uma multa. Estaria em casa agora, com a família, contando de uma rapaz. Me lasquei, vou ter que pagar a multa da moto de fulano. E todo mundo rindo. Para quê?